Fala galera do canal, beleza? Pipe Magica novamente E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, finalmente, esse baralho aqui Pra quem não sabe, isso aqui é um uncut sheet Já vou explicar pra vocês como é que funciona, porque que eu tenho isso E antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E compartilha com todos os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar de ver esse baralho aqui Bom, então vamos começar, o que que é um uncut sheet? Um uncut sheet é o baralho, só que antes de terminar o processo de produção Então como que o baralho é produzido? O baralho é produzido em uma cartolina Então imagina uma cartolina, eu vou mostrar pra vocês já já isso aqui Se você ainda não tá entendendo, espera até o final que eu vou mostrar pra vocês e aí vocês vão entender Mas tenta imaginar, então imagina uma cartolina bem grande assim E todas as cartas são impressas nessa cartolina E aí durante a produção vem uma máquina e corta essa cartolina em todas as cartas que a gente tá acostumado Nesse processo tem uma coisa importante que eu sempre falo nos vídeos de review e unboxing principalmente Que é, será que ele é corte tradicional ou corte moderno? Você pode perceber que eu sempre vou fazer um ferro pra ver se ele é tradicional ou moderno Então se ele fizer o ferro da frente das cartas pro dorso ele é um corte tradicional, tá vendo? Se ele fizer do dorso pra frente ele é um corte moderno O que que isso significa? Significa que nessa parte de corte, o corte tradicional é essa cartolina Que ela vai ser cortada com a frente das cartas viradas pra baixo Então imagina uma cartolina em cima da outra Vem a máquina de corte e corta todas as cartolinas de uma vez só Todas elas viradas pra baixo Isso faz com que, não é muito visível pra gente Mas você pode perceber fazendo o ferro Por isso que eu faço o ferro pra ver Então essa pressão das lâminas cortando todas as cartas Todas as cartolinas fazem com que fique com a borda desse jeito Que permite fazer o ferro O corte moderno ou não tradicional É o corte com a frente das cartas viradas pra cima Então todas as cartolinas estão viradas pra cima Com a frente virada pra cima E aí vem a máquina e corta todas elas Espero que vocês tenham entendido essa parte E então vamos lá Por que que eu tenho isso aqui? Eu comprei isso aqui quando eu fiz uma compra na Illusionist E tava com uma promoção desse uncut cheat aqui Que originalmente, se eu não me engano, eram 100 dólares E eles estavam mandando embora mesmo Então eles fizeram por 7 dólares cada um desse É raro É muito raro Se você pesquisar no ebay vai custar muito caro E vocês já viram aí no título Mas esse aqui é um uncut cheat de um artifice De um artifice vermelho O artifice vermelho assim já é difícil de achar E um uncut cheat é ainda mais difícil Então eu gosto bastante de ter isso aqui na minha coleção Geralmente os colecionadores compram os uncut cheats Justamente porque eles são raros Dá pra fazer várias coisas com uncut cheat Dá pra você guardar assim, igual eu guardo Dá pra você deixar ele enrolado, pendurado numa estante Dá pra você colocar num quadro Uma coisa que o Chris Ramsey fez Ele pegou um uncut cheat do Memento Mori E colou num skate No shape do skate Se você gosta de baralho skate Você pode fazer isso também Eu particularmente guardo assim Porque se algum dia eu precisar vender Espero não precisar vender Eu consigo vender ele facilmente Se alguém comprar, lógico Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o uncut cheat Ele vem nesse tubo aqui de papelão Um papelão mais rígido E isso vamos abrir aqui Vou abrir aqui Ó, ele vem aqui E tá aqui dentro Então Este é O uncut cheat Tá nesse plástico bolha Pra obviamente não danificar as pontas E ele é assim Eu vou desenrolar agora pra vocês verem Então Aqui é o que eu falei pra vocês Então todas as cartas Elas estão impressas aqui Ó, todas as cartas estão impressas aqui Tá vendo? O verso de todas elas E Tem gente que vai falar assim Ah, mas isso aí não sei o que Não sei o que Cara, isso aqui realmente é o baralho Que foi produzido E foi retirado antes do processo de corte Então dá pra você ver aqui O air cushion finish Que é esse finish Que tem esses Furinhos aqui Esses pockets Air pockets Enfim É bem bonito Dá pra você ver aqui No vídeo não sei se vai dar pra pegar Vamos ver aqui Tá, não dá pra ver Mas enfim E aqui tem todas as marcações De corte Então É Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui, tá vendo? Aqui seria Onde a máquina ia cortar Nessas Nesses risquinhos aqui E na frente São todas as cartas Então tem os jokers O ice E todas as cartas Estão aqui Ó Aqui embaixo tem Várias Informações Várias marcas Pra cortar Então Vamos ver o que que tá escrito aqui Ó Ó Aqui não vai dar pra ver Mas tá escrito United States Playing Card Company É Aqui tem um Uma série aqui É 22.190 B Press 25 2011 A Então isso aqui Foi produzido em 2011 Provavelmente Né Se tem em 2011 Porque Foi em 2011 Pantone 21 201C Enfim Tem várias marcações Aqui É Eu nunca tinha parado pra olhar Essas marcações Na verdade É a primeira vez que eu tava Que eu tô vendo, né E é isso Eu não tenho Um Um Artifice vermelho Normal Assim É Eu só tenho esse Uncut sheet E eu queria muito ter Mas é bem caro É muito raro O Artifice vermelho É Se eu não me engano Foram produzidos 2.500 Só E é muito pouco É muito pouco Mas enfim Tá aí Espero que vocês tenham gostado De Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham entendido Alguma coisa aqui Né Tomara que vocês entenderam E é isso Comenta aí embaixo Se você gostou Comenta aí embaixo Qual baralho você queria ter Um Uncut sheet Pra colocar numa moldura De quadro E eu vou ler todos os comentários Adoro ler os comentários De vocês E é isso Clica aí no gostei Se inscreva no canal Ah Olha uma coisa que legal Aqui Vocês podem ver A Double Backer Ó Aqui é a Double Backer Do Do Artes E aqui A Carta Promocional Né É muito legal Ter um desse Mesmo que eu não olhe Sempre Eu sei que eu tenho E eu fico feliz por ter E é isso então Clica aí no gostei Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti